E agora, as Garotas do Fantástico. Esta noite, Paula Burlamacchi. Ela é manequim e modelo profissional. Nasceu e mora na praia de Caraí, em Niterói, estado do Rio. Não passa um dia sem correr na praia. Faz muita natação e ainda frequenta a academia de ginástica. Tudo para estar sempre em forma. O momento da verdade, sem o que você ama, você estará pensando em mim. Assim que a minha vida vai, assim que a minha vida vai. Assim que a minha vida vai, assim que a minha vida vai. Se a minha vida vai acabar, eu sempre seri uma pessoa. Paula Burlamacchi também é atriz e vem trabalhando especialmente em peças infantis no tablado de Maria Clara Machado. Ela tem posado muito para fotos em São Paulo e no Rio. E já recebeu convites para trabalhar na Europa e nos Estados Unidos como modelo e manequim. Mas quer vencer aqui no Brasil primeiro. Paula Burlamacchi. Garota do Fantástico. E aí 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 E aí